Oi gente linda, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha. Já faz algum tempo que eu não posto resenha aqui no canal. Confesso que eu estava sem tempo de ler, mas eu voltei a ler os livros e eu vou fazer o resenha aqui. A resenha de hoje é sobre esse livro aqui, Olho por Olho, da Jenny Han e Syoban Vivian. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome delas. Então, esse livro vai contar sobre uma história de adolescentes, né? Então vai contar a história das três garotas aqui, que é a Kate, a Mary e a Lilian. Elas vão fazer um pacto pra poder se vingar de algumas pessoas que fizeram mal a elas. E esse livro é bem legal. Ele é narrado pelas três, então cada capítulo vai contar a mesma história, o mesmo assunto, em opiniões diferentes, né? Então, e é bem interessante porque as três são... elas têm a personalidade diferente, né? Então, é muito legal. Kate, ela vai querer se vingar de Wayne, é assim que se fala, que elas eram amigas, Kate, Wayne e Lilian. Lilian ainda continua amiga de Wayne, mas lá atrás, Kate e Wayne brigaram por causa de um assunto lá. E Kate não gostou, então foi tirar satisfação com ela, foi dar conselhos e Wayne, como é aquela patricinha que é mimadinha, que é chata, que é egoísta, parou de conversar com Kate. Então, e a partir desse dia, Wayne inventava muitas histórias, muita fofoca sobre Kate, e como ela era popular no colégio, as pessoas acreditavam, né? A Wayne. Então, e ela sofreu muito com isso, então, Kate vai querer se vingar de Wayne, vai contar com a ajuda de Lilian, que é amiga dela ainda, e elas vão se juntar pra poder se vingar dela. Só que a Lilian, pra poder ajudar Kate a se vingar de Wayne, elas vão fazer um pacto, as três, pra poder uma ajudar a outra. No caso, Lilian vai querer se vingar de Alex, porque ele mexeu com a irmã dela, né? A irmã mais nova. E Lilian é daquela pessoa que é aquela irmã muito protetora, e Nadia, que é a irmã, vê Lilian como um espelho. Então, ela vai querer proteger a irmã dela de tudo que for ruim, né? Pra irmã. E Mary, que ela tinha ido embora, né? Da Ilha Jar, mas voltou, e ela vai querer se vingar de Reeve, que no caso também é amigo de Lilian, só que ele é um garoto muito ignorante, muito, como que eu posso dizer? Só pensa nele mesmo. Então, ela sofreu muito bullying por causa dele. No caso, eu não vou contar aqui, né? Mas vocês vão ler, vocês vão falar assim, uau! É tudo isso, né? Quem vê, pensa que foi um bullying, assim, não muito grave. Mas, no caso, vocês vão se surpreender com o que aconteceu com o Mary, e ela vai querer se vingar dele. E eu dou toda a razão pra ela, porque a coisa foi feia. Então, as três vão se vingar, só que, no final, uma das vinganças dá errado, dá muito errado, dá uma coisa muito séria. É um problema muito sério que acontece. E elas vão até se arrepender, né? Do que elas fizeram no livro. Mas, vocês vão ter que ler pra entender o porquê que acontece isso. O que que dá errado e quem é a vítima. Então, vocês vão ter que ler, tá bom? Então, é isso, gente. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida, por causa das narrações. Mas, depois a gente vê que vai tudo se encaixando e a gente vai entendendo. Tá? Esse livro aqui, ele tem 319 páginas. Ele é um livro bem, assim, grande, né? Mas, eu li ele em 4 dias apenas. E foi um livro muito rápido. Ele é daquele livro que você termina de ler, você já quer ler o próximo. Né? Porque acontece aquela coisa lá e você vai querer saber o que que acontece depois. Então, na hora que acaba este, temos o próximo livro que é Dente por Dente. Né? Olho por olho, dente por dente. Então, esse livro aqui é a continuação. E ele é bem mais grosso. Ele tá fechado, mas ele tem quintas e dez páginas. Então, ele é um livro que deve conter muito mais informações, né? Muito mais histórias. Então, é isso, gente. Eu aconselho vocês a lerem o livro. É um livro bem legal, bem viciante. Rapidinho, dá pra ler. A fonte, ó. Ela é bem grande. Deixa eu ver ele, ó. Então, é um livro bem fácil, bem rapidinho de ler. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Leiam o livro. Eu ouvi falar muito bem desse livro. Então, é isso, meus amores. Dá um like aqui embaixo, tá bom? Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. É só apertar o botãozinho vermelho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.